O povo aqui está exagerado, vamos olhar Está todo mundo aqui exagerado Exagerado de feliz, não Coloca só eu Está todo mundo aqui exagerado de feliz, não é Milton? É Tiagão Nós estamos aqui na foto, ainda está linda gente, você não está entendendo O povo aqui está roubada, até coisas mais banais É tudo, nunca mais Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu estamos aqui na Fazenda Salinas, no almoço maravilhoso, no sábado, aqui em Salinas Aliás, nós estamos na Fazenda Salinas A gente está na Cachata Salinas em Novo Horizonte, gente Isso é que faz incrível A Cachata Salinas não é de Salinas, é de Novo Horizonte Que é o município do lado, mas ok, isso é detalhe E eu estou muito iluminada, gente Espera aí, deixa eu melhorar essa iluminação aqui Está luz demais Olha lá, olha lá, chegou eu Olha lá, olha lá Depois da louca sou eu, né gente Depois da louca sou eu Vem cá, Juvino Depois da louca sou eu, vocês estão vendo, né Gente, o Cazuza ressuscitou aqui hoje O Cazuza ressuscitou pra gente Agora O meu futuro é duvidoso O meu não, o meu não, olha Tá vendo tudo, vem, vem Aê, toda manda na veja Vamos pra lá, vamos lá Vem cá, tudo não dá nada Vete, balança, meu amor É a crise quando for a hora Eu quero ouvir todo mundo cantando Olha aí, o Rogério O Rogério também veio, gente Olha lá, ó O Rogério já veio e errei Veio, a Deusa ficou em casa trabalhando O Rogério veio aqui, passear em Salinas Ainda tem a cara de pão de dizer pra mim Que tá trabalhando Vai, ok Ó Eu cheguei, cadê a cachaça? Só quero saber Eu também Tiago e ele não deixaram faltar a cachaça no meu copo Então eu tô feliz hoje aqui, né Cheguei, ó Também eu tô Cadê o Alexandre? O Alexandre perdeu, né O Alexandre perdeu Alexandre não veio Perdeu, perdeu, perdeu Bom, a gente vai ficar aqui Curtindo esse sábado, sábado E vamos falar o seguinte Quem não veio, quem não veio Quem não veio, perdeu Mas ano que vem tem mais Nós não perdemos Todos estamos daqui A gente veio E a gente veio Nós vim aqui Quem não veio, quem não veio, quem não veio Colou não Quem não veio, quem não veio O Rogerinho, quem não veio Quem não veio, o Rogerinho Tá? Ó lá, todo mundo já sabe Então vocês aí que não vieram Perderam A gente veio Ano que vem Ano que vem Ano que vem não perca Não perca A gente não perdeu A gente vai continuar aqui Curtindo essa festa Aqui em Novo Horizonte Do lado de Salinas Na Destilaria e na Fazenda Salinas Eu já fiz vídeo com o Heleno Com o Tiaguinho E agora só vai ser o seguinte Gente Isso aqui tá muito bom Tem festival mais tarde ainda Então vamos lá Vamos continuar curtindo aqui Então tchau A gente volta daqui a pouco Não perca Ano que vem Venha com a gente